Pai nosso que estás dentro do meu coração, santificado seja o vosso amor por mim, por toda a humanidade e por toda a vossa criação. Agradecida eu sou por contribuir humildemente na manifestação do vosso reino aqui na terra e na realização da vossa santificada vontade, espalhando a paz, o amor e a fraternidade por onde eu passo. Agradecida pela abençoada energia criadora que satisfaz em plenitude todas as minhas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Gratidão por desenvolver em minha consciência a capacidade de perdoar a mim pelos meus erros e ofensas e a todos aqueles que por qualquer motivo algum dia erraram e me ofenderam. Gratidão pela saúde perfeita que faz vibrar de alegria todas as células do meu corpo, me protegendo de todos os males. Gratidão pelas possibilidades de ascensão através das santificadas experiências no plano da carne, que na medida em que eu avanço elevam minhas vibrações de amor e me protegem das tentações da dualidade. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou a porta aberta que ninguém há de fechar. Assim é, gratidão, gratidão e gratidão. Gratidão. Gratidão! 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 Legenda Adriana Zanotto